Finalmente eu trago a vocês um embate de dois headphones mais baratos do mercado, cara, com Active Noise Cancer e outras funções, claro, né? Lembrando que o review de cada um já existe no canal com as paradinhas mais detalhadas pra você conferir, beleza? Então assista esse vídeo todo. Ficou na dúvida, cara, visita os outros vídeos. Sem mais delongas, como eu sei que eu vou te ajudar bastante, cara, deixa seu like pra me ajudar também, como forma de gratidão, né? E pra fechar com chave de ouro, cara, comenta a palavra barba. Nesse momento vocês estão vindo, olha só, hein? Um stack-tech brabo em um ambiente fechado, sem nenhum tratamento acústico, tá? Eu tô forçando mesmo a barra aqui, ó. Sabe o que você tá ouvindo agora, meu filho? A minha voz sendo captada pelos microfones do S35. E novamente eu vou teclar aqui, ó, simulando que eu tô fazendo a videochamada. Gamers de plantão, cara, olha só, vocês já estão vendo os resultados na tela, tanto com o modo com game, sem game de um lado, do H3, quanto do S35 com ANC, mas, meu irmão, olha só, hoje em dia, cara, o Bluetooth tá tão atualizado, tão bom, que eu, por exemplo, sem ligar o modo game, eu consigo assistir qualquer vídeo, qualquer série. Alguns aplicativos já têm ali um algoritmo que consegue regular essa latência, tá? E lembrando, se você quiser, de fato, cortar 0 milissegundos, cabinho, dispositivo, entendeu? É claro! Ambos são muito próximos, tanto com esse Y que entrega ali, tem link que fala 70 horas, tem link que fala 60 horas, então vamos botar metade do valor, 65, contra as 60 horas do H3. Então você vai utilizar a semana inteira, meu filho, se você não for um hard user, né? E mesmo assim, se você for, cara, a diferença aqui, quem vai ganhar nesse quesito, é o S35, porque ele tem quick charge. Então com 5 minutos de recarga, você consegue mais 2 horas de música contínua com ele, cara. O H3 tem 4 botões com todas as funções principais, e um easter egg, que eu sem querer encontrei, não tem nem no manual, cara, que você mantém pressionado o botão do Active Noise Cancelling, e ele altera lá a equalização do aplicativo. Então você deixa o aplicativo ligado, pressiona, aí você vai ver que ele vai passar pro próximo. Só que ele fala em chinês, entendeu? Aí você não vai entender, mas conforme você vai acostumando, já era. O S35 tem um botão físico a menos, porém, cara, ele traz o que eu adorei, que é o touch na concha direita, na lateral da concha direita. Então você adquire mais funções, inclusive a praticidade de você ligar o Transparency Mode, mantendo pressionado, cara. Viu movimentação, não sei o que, não sei o que. Manter pressionado, ele ativa o Transparency Mode. Soltou, ele volta ao normal, volta pra que tinha mais 15, ou pro ANC Off, e volta aquele volume de música que você tava. Isso pra mim é um diferencial, isso pra mim já botou ele na frente também. A começar pela construção, eles são bastante semelhantes, parece até aquela coisa do produto já feito lá, né? Acho que é o White Label que fala, não lembro agora. Mas que tem algumas coisas que você pode modificar, de repente, porque parece muito, né? Aquele bracinho que segura, do arco. E também lembram muito o XM4. Não tem como não falar isso. Espuma de memória em ambos os pads, tá? Só que somente nas pads, no arco, não tem espuma de memória. E o arco que eu achei mais confortável foi do S35 ANC. Parece que a espuma é mais densa. E aí acaba que você não chega rápido no plástico, assim, em sensação. E aí, embora as pads sejam praticamente iguais e a proposta seja a mesma, que é o over ear, que ele cobre toda a orelha, o S35 ANC não cobriu toda a minha orelha. E o H3 cobriu toda a minha orelha. Não gerou incômodo o S35 ANC, mas psicologicamente eu preferi ter minha orelha livre dentro das pads, entendeu? Se você não tivesse esse lance aí que eu tive, tá de boa. Active Noise Cancelling, ambos são semelhantes, mas quem leva melhor é o H3. Ele consegue suprimir mais sons das mesmas frequências do S35 ANC, que são os sons contínuos, sons que estão ali mais na região grave, tá? Barulho de ventilador, barulho de ventilador de teto, de chão, aquele murmurinho quando você tá no shopping, som de motor, som de ônibus, tá dentro do busão lá com aquele som do motor dele, ou então aquele ar-condicionado que fica ali no teto, entendeu? Isso tudo eles vão cancelar muito bem, mas normalmente o Sito H3 ganha nesse quesito. Não é um grande salto em qualidade. E lembrando, cara, ele também tá à frente, na relação do quê? Ele tem o Active Noise Cancelling adaptativo. Então pra quem não sabe, é aquele esquema. Eu tô aqui no estúdio, silêncio, de repente eu saio ali pro próximo cômodo, dá um pouquinho mais de barulhinho, de repente eu vou lá pra fora, dá um barulho médio, automaticamente ele vai se adaptando conforme o nível de ruído. Então se eu saio daqui e passo um busão lá na frente, ele joga no máximo sozinho, entendeu? Sem eu ter que botar a mão no bolso ou apertar botão, tá? Isso daí é óbvio, é mais praticidade pro seu dia a dia. Já no Transparence Mod, cara, o H3 também leva melhor. O som entra mais... É a mesma pegada do HT05, que eu sempre cito lá o TWS pequenininho, do HT07, tá? Entra muita coisa e você não ouve a sua voz, faz aí junto comigo, ó. Você tampa os ouvidos e você tá falando alguma coisa. A tendência é você ouvir sua voz lá de dentro da cabeça, principalmente aqui da garganta, né? Então, você vai soltando um pouquinho e você consegue agora dividir. Você consegue ouvir a sua voz um pouco da garganta, mas você já consegue ter o retorno dela própria, né? Então é esse tipo de Transparence Mod que pra mim é muito bom. Não tem a naturalidade de voz, né? O tom natural da voz, ela é um pouco aguda demais, entra um certo ar, né? Uma certa sensação de vento, mas você consegue ter uma ótima conversação, é claro. Se você curtir falar com pessoas utilizando um headphone, sem tirar, né? Porque você tem uma hipersensibilidade auditiva e, de fato, você precisa ficar com o fone ali. Respeito. O S35 ainda fica meio enclausurado. Você ainda ouve aquele som vindo daqui. Não é tão alto, entendeu? Dá pra ter uma conversação? Dá. Mas aí, cara, o H3 dá uma sambada na cara dele em relação a isso. Sempre falo pra vocês pensarem no tipo de uso que vocês querem pro fone, né? A sua funcionalidade, a praticidade que você vai ter com determinadas coisas. Nesse quesito, o S35NC me traz a praticidade do quê? Mais uma vez, o touchzinho na lateral dele pra ligar o Transparence Mod. Porque, cara, eu sou o tipo de pessoa que, se eu tô com um headphone na cabeça, aqui em casa, por exemplo, a minha companheira vai saber que não é pra falar comigo. Porque eu tô ali, focado em alguma coisa, trabalhando, editando vídeo pro canal, qualquer tipo de coisa que não é pra falar naquele momento. Ainda assim, se tiver uma emergência, se de repente eu achar que eu ouvi a campanha de casa, alguma coisa assim, cara, só manter impressionado. Ambos são high-hats. Mas, cara, numa boa, assiste o vídeo lá e a explicação que eu dou, porque esquece high-hats, tá? É puro marketing, tá bom? Começando pelo S35, cara, é o seguinte, com o Active Noise Quentin desligado, ele tem um som, com o Active Noise Quentin desligado, ele tem outro tipo de som. Isso eu já expliquei no vídeo, mas vou falar de novo aqui de uma maneira mais rápida. Desligado, ele tem uma pegada mais crunch. Então, quem é guitarrista vai me entender melhor quando eu falo disso. Caloroso, porém com um impacto menor, os subs aparecem menos, médios mais frontais, né? O vocal tá mais próximo de você. Agudos mais brilhantes e ele é um fone mais transparente com o Active Noise Quentin desligado. Com isso, você tem uma sensação de palco maior, você tem um maior arejamento e separação de instrumentos. Aí você liga o Active Noise Quentin e já vira um outro fone. Ele perde um pouco do volume, perde um pouco mais de peso, fica mais brilhoso, pratos e as caixas ficam mais aparentes, ou seja, ele traz mais informação ainda. O médio dá um pouquinho mais de gás e ele frontaliza mais ainda o vocal. Então, o que eu tava aqui, mais ou menos, vai acabar ficando aqui assim, ó. Dependendo da música que é gravada, dependendo do pop, que normalmente traz um pouco mais de informação vocal, um volume maior nessas faixas, de médios, você vai ouvir mais ainda, com maiores detalhes. Então, ao meu ver, no geral, no resumo da obra, ele é um fone pra quem gosta de transparência e detalhes da música. Ah, mas é, eu gosto de subgrave, eu gosto de grave. Cara, vai lá dar uma equalizada. Acabou, resolvido. E você vai ter a transparência que ele entrega. Já o H3 é um fone o quê? Que ele tem mais impacto. Ele é um fone mais voltado a graves, cara. Ele tem uma assinatura que trabalha um pouco parecido com outras assinaturas de outros fones da QCY. E da mesma forma que o S35 tem duas pegadas, cara. Com o ativamento desligado e desligado, ele fala diferente. Ao contrário do S35NC, ele não tem um som crunch, ele tem uma pegada punch. Isso eu gosto, particular meu. Também caloroso, entretanto, como eu citei, ele tem muito mais impacto, tem muito mais relevo, muito mais sub. Os médios não são mais aqueles médios frontalizados, né? Eles são os médios mais recuados, porém, estão ali, não estão recuados, estão praticamente alinhados com o restante da banda e ele tem menos brilho. Então, ele tem uma tendência a um som um pouquinho mais escuro. Então, com isso, ele também tem menos transparência, também tem menos detalhamento, o palco sonoro dele é menorzinho, entendeu? Eu não sinto que tenha um bom palco sonoro, não, tá? E quando você liga o ativo no S15, ele perde também um pouquinho de volume, ele perde mais brilho, e você percebe muito nos pratos de bateria, cara, alguns pratos praticamente somem. O som fica mais gordo, entendeu? Mais pesado, mais denso, mais escuro, mas, assim como no S35NC, você vai jogar um pouquinho mais de grave, se você quiser, aqui você tira um pouco de grave, ou então você adiciona um pouquinho mais de agudo, médio alto, por ali, entendeu? Para você conseguir balancear essa equalização. Lembrando, ele tem o áudio adaptativo, que o S35NC não tem. Como vocês puderam ver, cara, é um fato que ambos os fones entregam muito para o baixo custo deles, cara, seja no mercado chinês, seja no mercado nacional, já vi que tem uma galera aí vendendo, que não está mais uma coisa muito abusiva, de mais do que o dobro do valor, entendeu? Mas, claro, links chineses aqui embaixo, tá? Eu acho que eu vou repassar o meu QCYH3, então, se por acaso se te interessar, cara, clica aqui embaixo, tem assim, minha loja na Shopee, se por acaso ainda tiver, porque normalmente vende rápido, que eu coloco um valor bem abaixo do mercado brasileiro, aproveita, porque é peça única, A QCYH3 já lançou o headphone H4, eu estou esperando eles terem uma peça lá de, que a gente chama de amostra, né, free sample, para poder enviar aqui no canal, para fazer o vídeo, e óbvio que eu já tendo esses takes, já tendo essa comparação toda, já tendo essa experiência com o H3, se chegar e se for algo que se destaque, eu faço novamente o vídeo dele, e faço um review comparativo também entre o H3, de repente com o S35NC, espero poder trazer também finalmente o Anker Soundcore Life Q30, porque, cara, vocês pedem bastante, Edifier W820, se não me engano, eu quero trazer outros headphones, entendeu, porque eu sei que vocês também necessitam desses outros comparativos aqui no canal, mas enquanto, né, não dá um retorno, porque eu vivo disso aqui, pago minhas contas, vivo, né, eu sobrevivo disso aqui, porque aqui não paga quase nada para mim, mas enfim, se você aí do lado do hotel tiver um Edifier desse, para me emprestar, entendeu, você manda, eu pago o frete, a gente combina tudo bonitinho, ou então um Soundcore Life Q30, cara, manda mensagem para mim lá no Instagram, arroba mazento aqui, porque a gente desenrola isso tudo, vou tratar super bem, assim como eu tratei super bem do Hour Free Bud 5, do mano Davi, abraço Davi, inclusive vou deixar o card aqui para vocês assistirem, que é um fone sensacional, e vou deixar um outro aqui também para vocês conhecerem, se quiser me ajudar, se puder me ajudar, eu vou ficar grato demais, e assim como vocês que assistem, também eu tenho certeza que vão aproveitar, gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like de gratidão, comentar a palavra barba, se gostou bastante, se inscreve no canal, vamos sempre terminar os vídeos, forte abraço, e a todos, amastê.